Campos do Jordão Minha casa em Campos do Jordão era colocada entre as montanhas mansas espalhadas em largura unindo-se umas às outras Formavam uma corrente como se fosse uma força espiritual para se defender contra os ventos fortes que queriam penetrar pela grande planície de terra e bem gramada longe e as sementes espalhar onde de novo teriam que renascer Essas montanhas me serviam para projetos de futuras esculturas Desde bem cedo, costumava, com meu caseiro ajudante, subir parando para admirar essa enorme corrente verde Por perto, uma velha araucária que não deixava de esconder sua idade Orgulhosa e reta, espalhava suas pinhas e eu a chamei profeta Isaías Falava com ela e ela me respondia, mesmo sem compreender, e eu a amava Trabalhava com um orvalho no rosto até cair em gotas como se fossem lágrimas Mas o que eu sentia dentro de mim, depois de terminar, era um cansaço e um bem-estar Vendo as esculturas se unindo as montanhas, então sabia que minha casa me esperava Era bom sentar perto da lareira acesa e olhar a alegre fogueira estalando, sentindo o cheiro no pico E poder relaxar e perder-se num devaneio Nos meus dias e nas minhas noites, tudo se confundia O ontem era quase o hoje Noites, sonhos, conformas, cores pelos caminhos esquecidos, talvez já percorridos Estranhas ruínas, igrejas, castelos meio destruídos e eu no meio, sem rumo, procurando alguma coisa esquecida Ao acordar com o primeiro pássaro, era dia para iniciar outra parte do sonho E os pequenos episódios acontecendo e de novo pensar e ajudá-los a acontecer No frio das madrugadas e às vezes nas grandes geadas, mesmo com um pouco de sol A vontade era acender a lareira para me aquecer O que costumava fazer olhando o monte de cinzas que restava da linda fogueira de ontem Uma vez, ao me aproximar, pareceu-me ver um brilho, como uma minúscula estrelinha Entre as cinzas, aproximei e olhei Sem poder acreditar que a noite, entre as cinzas frias, uma luzinha viva tivesse restado Será que estava sonhando? Olhei de novo, assustada e admirada Como seria possível? Não sabia o que fazer Parada, como hipnotizada, compreendi que nela não poderia mexer Ou uma coisa viva se perderia Resolvi Peguei um fósforo e uma faquinha E comecei a colocar pequenas lascas de madeira Pois sabia que se acendesse um fósforo, com a força de seu fogo, iria apagar a minúscula faísca Devagar e com paciência e amor, quase com a habilidade de um médico Aproximei os pequenos fios de madeira e o milagre aconteceu A pequena faísca conseguiu acender as pequenas lascas Repetindo muitas vezes, a estrelinha, já como Vênus, brilhou Minhas mãos tremiam Não sentia as horas passarem Senti-me dentro do fogo e continuei a colocar galhos maiores e secos Sem tempo, sem horas, achei que já podia colocar os grandes nós de pino De repente, até hoje, não sei como Consegui um grande e lindo fogo Mas cansada e feliz, triste fiquei ao perder a pequena fagulha entre o grande fogo Meu sonho diurno acabou Agora, restava esperar pela noite e de novo caminhar pelas ruínas Achar, perder, esquecer, lembrar, sonhar, até um dia encontrar de novo Para mim, uma pequena estrelinha Mudei de lugar Cidade grande, São Paulo Janelas grandes, noites azuis Milhares de estrelas E eu só posso querer contá-las sem jamais conseguir Mas o que posso, sempre, é sonhar Até um dia, com as estrelas, me fundir E deixar os sonhos para os que gostam de sonhar Feliz Selene Feliz Selene